Música As últimas Música Música Últimas fotos no DVD Última Última carta não abri Os últimos, últimos ingressos eu guardei Na porta do cinema te esperei E o que? Você não apareceu Puro pacotão E os ingressos o tempo rasgou Para abrir a carta, coragem faltou Refelei as faltas e o filme queimou Mas se foi o registro do nosso amor E os ingressos o tempo rasgou Para abrir a carta, coragem faltou Tome cuidado Tome cuidado Bem, eu já superei Se cuida Juro que mágoas não guardei Como explicar O amor que tanto dediquei Pra acabar de um jeito que jamais esperei Vou abrir a carta, não tô nem aí Se o fim está restrito, não vai me ferir Tem umas histórias que somam assim Eu quero um novo amor Pra cuidar de mim Refelei as faltas e o filme queimou Mas se foi o registro do nosso amor E os ingressos o tempo rasgou Para abrir a carta, coragem faltou Refelei as faltas e o filme queimou Mas se foi o registro do nosso amor E os ingressos o tempo rasgou Para abrir a carta, coragem faltou Refelei as faltas e o filme queimou Mas se foi o registro do nosso amor E os ingressos, o tempo rasgou Para abrir a carta, coragem faltou Vamos cantar! Acácio Cedes Fala a verdade pra ele No telefone você tem coragem de dizer Que não me ame, que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo treme Vou sentar com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta perto do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Andou ele usado de gabbana Pra lembrar de mim Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Mais uma vez, mais uma vez Fala a verdade pra ele Que é por mim que você tem prazer É só que mantém essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Você tá com medo pra fazer ciúme Me dá sentido falta até do meu perfume Me vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usado de gabbana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Aô, mestre Guilherme Agarce os CDs Olha, eu sei que me exaltei Talvez falei demais na hora Que o certo era apenas escutar E outra vez E outra vez perdi o controle A história se repetiu Saiu de casa toda emburrada Sem estilo nem quis saber Bateu a porta na minha cara Quando pediu a porta na minha cara Quando pedi pra ficar Pra tentarmos resolver De uma forma civilizada Como de certo tem de ser Já não somos mais crianças Precisamos resolver A distância só vai nos fazer Sofrer Você precisa voltar Encarar as coisas Sei que meu erro foi Não discutir a relação Mas eu te amo tanto Negra, fui um povo Por causa da minha distração Deixa eu provar Que ainda posso ser muito melhor E que em nenhum momento O meu amor vai ficar só Dá uma nova chance Para a nossa relação Minha paixão Olha o céu Que me exaltou Talvez falei demais a hora Que o certo era apenas escutar E outra vez perdi o controle A história se repetiu Saiu de casa toda emburrada Sem destino nem quis saber Bateu a porta na minha cara Quando pedi pra ficar Quando pedi pra ficar Pra tentarmos resolver De uma forma civilizada Como de certo tem de ser Já não somos mais crianças Precisamos resolver A distância só vai nos fazer Sofrer Você precisa voltar Encarar as coisas Sei que meu erro foi Não discutir a relação Mas eu te amo tanto Negra, fui um povo Por causa da minha distração Deixa eu provar Deixa eu provar Que ainda posso ser muito melhor E que em nenhum momento Meu amor vai ficar só Dá uma nova chance Para a nossa relação Minha paixão Alô, Lagoinha Tá na hora de se apaixonar Fumam Desfazer das lembranças Que o tempo me deu Cicatriz Agora é bola pra frente O que eu quero Seus quadros Suas fotos O urso embalado Estou dando E o que tiver Num guarda-roupa Estou doando Separei umas peças Pro brechó Só quero que o destino Sobre mim Vem a maçã E não arrependimento Da minha paz Sei que não vou mais Sentir saudade Como um novo Coloca a mãozinha em cima Do balanço Eu mandei Eu mandei Eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode Pode ir Onde se fazer das lembranças Que o tempo Deixa baixinho Agora é bola pra frente O que eu quero Acácio CDs Fazendo sua festa E o que tiver No guarda-roupa Torre e som Você não ouve Você sente Separei umas peças Pro brechó E não arrependimento Da minha paz Sei que não vou mais Sentir saudade Eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Eu desapeguei Eu mandei você ir Eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir 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 Outra Alagoinhas Toda vez que eu te disse Que não ia perdoar Na segunda eu me lembro Meu bem eu já tinha falado Mas isso foi prorrogado E quem ama Perdoa Fazer o rio Correr pro mar Tolo Banqueio Bobo de novo E quem vai ser Meu consolo Dez erros Não vai ter Estou dando tchau Para você Bagunçou Baternou Quer alguém que arrume Essa casa Coração E que não precise Eteridade de perdão Bagunçou Baternou Quer alguém que arrume Essa casa Coração E que não precise Eteridade de perdão Ouro Ouro Bagunçou Eita Uma vez que eu te disse Que não ia perdoar Na segunda eu me lembro Meu bem eu já tinha falado Mas isso foi prorrogado E quem ama faz o que? Quem ama faz o que? Acácio CDs Fazendo sua festa Fazer o rio Fazer o rio Tolo E quem vai ser Dez erros Estou dando Então E quem ama faz o que? Bagunçou E que não precise Eteridade de perdão Bagunçou Baternou Quer alguém que arrume Essa casa Coração E que não precise Eteridade de perdão Baternou Baternou Eu liguei Uma, duas, três, quatro Desconfiei Naquele instante Na quinta ligação Cê me atendeu Todo ofegante Dizendo que tava Fazendo cabelo E que o celular Tava no vibrador E atrapalhou O barulho Do secador Eu disse Que mas O que é que eu acredito É na minha cara Eu não sou a lisa Não vem com esse papo Que eu não como não Você me enganou Trai o meu coração A sua moral Tá abaixo do chão A partir de hoje A carrocinha Vai ser sua condução Tá me traindo, né? Sua bandida infiel Desliza do momento Você caiu no hotel Tá me traindo, né? Cê esqueceu de investigar O localizador Do mapa do seu celular Tá me traindo, né? Sua bandida infiel Desliza do momento Você caiu no hotel Tá me traindo, né? Cê esqueceu de investigar O localizador Do mapa do seu celular Eu levei uma, duas, três, quatro Desconfiei naquele instante Na quinta ligação Cê me atendeu Todo ofegante Dizendo que tava fazendo cabelo E que o celular tava no vibrador E que atrapalhou o barulho Todo secador É do que você quer que eu acredite Já na minha cara Eu não sou alisa Não vem com esse papo Que eu não como não Você me enganou Trai o meu coração A sua moral Tá baixo do chão A partir de hoje A carrocinha Vai ser sua condução Tá me traindo, né? Tá me traindo, né? Sua bandida infiel Desliza do momento Você tá aí no motel Tá me traindo, né? Cê esqueceu de investigar Vou localizar todo o mapa Do seu celular Tá me traindo, né? A carrocinha Desliza do momento Você tá aí no motel Tá me traindo, né? Cê esqueceu de investigar Vou localizar todo o mapa Do seu celular Que gostou, faz barulho! Se eu falar que não te quero Isso nem vale acreditar Faço puro fingimento Pode até duvidar Já tem outra na parada Vamos logo acabar Meu coração me impressiona A verdade vou falar Ah, turbulento esse momento Com o único que eu tô vivendo Lá fora a felicidade As tristezas aqui dentro E desculpas não queria É você passar por isso Só que tapear os sentimentos Às vezes corro o risco De perder o que realmente quero Sinceramente tô sendo sincero Foi bom enquanto duram nossos dias Como explicar por onde começar Vai, vai, que antes Estou amando a nossa vizinha Se pergunta e te dão a resposta Ela foi se perdida Nem toca Prepara-me para ficar sempre cheirosa Tudo ao contrário do que você gosta Depois ainda pra me agradar Abre a champanhe e traz o jantar E o melhor que é se reclamar Por essas e outras Eu vou te deixar Volar ou vou morar Turbulento esse momento Turbulento esse momento Único que eu tô vivendo Lá fora a felicidade A tristeza que tem E desculpas não queria É você passar por isso Só que tapear os sentimentos Às vezes corro o risco De perder o que realmente quero Sinceramente tô sendo sincero Foi bom enquanto duram nossos dias Como explicar por onde começar Vá, vá, guiando Tô amando a nossa vizinha Se pergunta e te dão a resposta Ela foi se perdida Nem toca Prepara-me para ficar sempre cheirosa Tudo ao contrário do que você gosta Depois ainda pra me agradar Abre a champanhe e traz o jantar E o melhor que é se reclamar Por essas e outras Eu vou te deixar Do lado vou morar Torre e som Você não ouve Você sente Torre e som Você não ouve Você sente Queria ter com você Um conto de fada Um além de história Com um final feliz Um filme com sinais de ação Paixão e romance Que toque meu coração Mesmo sabendo que é ficção A realidade dói Homem-aranha Tem a Mary Jane Super-homem Sua Lori Sleeve Até o outro tem o seu amor A bela adormecida Um beijo do príncipe acordou Homem-aranha Tem a Mary Jane Super-homem Sua Lori Sleeve Até o outro tem o seu amor A bela adormecida Um beijo do príncipe acordou Como eu queria Seria o homem mais feliz do mundo Veito uma criança Ao ver Papai Noel Como eu queria ter você aqui Nem que fosse só por um segundo Sentir em suas tranças E tocar o céu Minha Rapunzel Oh, paixão Oh, paixão A realidade dói Sem você Eu fico perdido Homem-aranha Homem-aranha Tem a Mary Jane Super-homem Sua Lori Sleeve Até o outro tem o seu amor A bela adormecida Um beijo do príncipe acordou Homem-aranha 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 Tem a Mary Jane Super-homem A sua Lori Sleeve Até o outro tem o seu amor A bela adormecida Um beijo do príncipe acordou Aqui Como eu queria ter você aqui Mon- toy Seria o homem mais feliz Do mundo Desde uma criança Ao ver Papai Noel Como eu queria ter você aqui Nem que fosse só por um segundo Subir em suas danças e tocar o céu Minha Rapunzel Minha Rapunzel Minha Rapunzel Vamos lá, Mágica Cinto? Digitei esse número do telefone Mas o dedo trava na tecla feira Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não vai vender E se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai Atende, por favor Tá chamando, vai Só quero Seu amor Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que é sobre a sua vida Chamadas não atendidas De todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou A pedra ocupada E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou A pedra ocupada E você apaixonada E do outro lado Torre e sol Você não ouve Você sente 93 FM Tá chamando, vai Atende, por favor Tá chamando, vai Só quero Seu amor Chamou Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que é sobre a sua vida Chamadas não atendidas De todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou A pedra ocupada E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou A pedra ocupada E você apaixonada E do outro lado Para de me entrevistar Pergunta logo O que quer saber Me diz o que aconteceu Me fala O que tá grilando você Já vou Muzinar no seu ouvido Pra variar Acreditou Não é a primeira vez Que faz isso comigo Acabou Vai lá Agora pega essa aliança Que eu ia te dar Entrega pra aquela pessoa Que te venenou Ela pergunta se agora Ela está Feliz Vai lá Entrega o nosso passaporte Dado o bate-péu Já que mandou Nossos sonhos Lá pro Beleléu Vai lá Mas antes de beber Vinde o seu nariz Vai lá Vai lá Vai lá Para de me entrevistar Pergunta logo O que quer saber Me diz o que aconteceu Me fala O que tá grilando você Já vou Muzinar no seu ouvido Pra variar Acreditou Não é a primeira vez Que faz isso comigo Acabou Vai lá Agora pega essa aliança Que eu ia te dar Entrega pra aquela pessoa Que te venenou Vai lá Pergunta se agora Ela está Vai lá Entrega o nosso passaporte Dado o bate-péu Já que mandou Nossos sonhos Lá pro Beleléu Vai lá Cantante de vermelho Vinde o seu nariz Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Até porque eu sou fã Incondicional O Zé de Camargo Descanto Vamos cantar mais um ano Mais um ano Outro Eu quero o seu amor agora E não na saudade Depois Eu caminho pela vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero a sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida E o sorriso me iluminar E as lágrimas lindas perdidas Não estarei por perto Nem enxugar Vamos soltar a voz Vamos cantar Quero o fim Eu quero ouvir Ver a vida Quero o amor Viva Tua língua De meu amor Mais uma vez Mais uma vez Eu quero ouvir Ver a vida Quero flores Viva Tua língua De meu amor Ele é O nosso amigo Quero flores em vida Teu sorriso me iluminar E as lágrimas lindas perdidas Não estarei por perto Pra ensinar É com você É com você É com você Eu quero ouvir Ver a vida Quero flores Viva Tua língua Viva Vou deixar Vou deixar Com você Vou deixar Com você Eu Acácio Cedes Viva Viva Tua língua Viva Amor do nosso amor, do nosso amor, do nosso amor, do nosso amor. Torre Som. Você não ouve, você sente. Tô batendo aqui na sua porta pra dizer É tão fácil te amar, difícil de esquecer Todas as lembranças suas tive que guardar Os pequenos jets e o seu jeito de amar Preciso abater pra tomar água e café O anjo dormindo e Deus atuando está de pé Ninguém sabe quando o coração se acostuma Porque se eu não posso dar pra qualquer Volta Abre a porta que é o seu som que está batendo Você é o remédio pra dor que está doendo Deve todas, mas esse meu choro é de verdade Volta Por você eu sou tudo, mas esse meu amor não sou nada Sua foto amanhece comigo em qualquer calçada Já manchei seu vestido de tanto, chorar de saudade Tô batendo aqui na sua porta pra dizer É tão fácil te amar, difícil é te esquecer Todas as lembranças suas Todas as lembranças suas tive que guardar Os pequenos gestos e o seu jeito de amar Preciso abater pra tomar água e café O anjo dormindo e Deus atuando está de pé Ninguém sabe quando o coração se acostuma Porque se eu não posso dar pra qualquer Volta Abre a porta que é o seu som que está batendo Você é o remédio pra dor que está doendo Bebe todas, mas esse meu choro é de verdade Volta Por você eu sou tudo, mas esse seu amor não sou nada Sua foto amanhece comigo em qualquer calçada Já manchei seu vestido de tanto, chorar de saudade Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama, mas também 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 Viver com o que dá atrás De que não nos dá valor De que não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Solta a voz 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 Que o mans Holta a voz Solta a voz Solta a voz Chora não bebê, chora não bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não bebê, chora não bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não bebê E pra gente continuar nesse clima gostoso Eu preciso de cada um de vocês Coloca a mãozinha em cima, todo mundo aí Todo mundo, todo mundo com a mãozinha em cima Todo mundo, todo mundo Bate na palma da mão, quero ver Tcha, 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 tcha Oh, três! Se uma estrela cadente e uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voando em carrocer Testemunha do amor, eu e você E as batidas do nosso Se acalmando depois Quando o sol se prepara Pra nascer Oh, sonho de amor Vamos cantar! Quero ouvir! O bagotão Torre e som Você não ouve Você sente A lua sabe Se você é real Então coloca a mãozinha em cima Em cima Em cima Em cima Em cima Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voando Testemunha do amor E as batidas do nosso Se acalmando depois A explosão Quando o sol se prepara Pra nascer Oh, sonho de amor É com você! As notas sabem A lua sabe A Cássio Cedês Se você é real Por que você não vem? Oh, sonho de amor Oh, sonho de amor Deiro, deiro, deiro Jantar as músicas do Zezé Fica o Marco e o Luciano Pra mim é um prazer muito grande Meu nome mudou, prazer me chame de tristeza Na rua coração, devido apartamento com os amigos Que se chamam dor e solidão, sem ninguém pra me amar Onde recarrego as lágrimas que não param de rolar Sem ninguém pra dizer Sem ninguém pra te medir Eu escuto, eu te amo, é que eu estou Passando um trote pra mim mesmo, só pra ter a sensação Que alguém me ligou, é que eu estou No nível de carência, que se o meu cachorro late Eu escuto, eu te amo, é que eu estou Passando um trote pra mim mesmo, só pra ter a sensação Se alguém me ligou Meu nome mudou, prazer me chame de tristeza Sobrenome, sobrenome desamor Sobrenome desamor, na rua coração Só você não ouve, só você não ouve Você sente Que alguém me ligou, só pra ter a sensação Que alguém me ligou Que alguém me ligou, só pra ter a sensação Que alguém me ligou, só pra ter a sensação Que alguém me ligou, só pra ter a sensação Que alguém me ligou, só pra ter a sensação Que alguém me ligou, só pra ter a sensação